E aí o meu pai, meu pai faleceu em 2006, então é eu e minha irmã, a minha irmã Patrícia, né? E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou agora? Vou para um flat, vou para onde? Eu lembrei do apartamento do meu pai, que fazia muito tempo que eu não falava com a minha irmã, e aí eu fui na casa da minha irmã e falei, Patrícia, o apartamento do pai, isso aí já é em 2016. Meu pai morreu, faleceu em 2006, dez anos depois. Patrícia falou assim para mim, ô Júnior, o apartamento está fechado, eu nunca mais entrei lá, porque eu não gosto de ir, porque lá eu lembro do pai, blá, 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 não alugou, está do mesmo jeito. Falei, então eu vou para lá, e aí eu fui para o apartamento da família. Só que o apartamento fica ali do lado, entre a Avenida Paulista e a Rua Augusta, né? Lugar onde tudo acontece. Fui para lá. Pouco antes disso, pouquinho antes disso, teve um projeto do grupo Catinguelê, que o Salgadinho participou, acho que por quatro ou cinco anos, saiu, não sei nem se foi quatro ou cinco anos. Depois o Catinguelê também me chamou para fazer esse projeto com eles, que era um projeto de um período só no Catinguelê e tal, e eu peguei e fui. Fui para lá para fazer esse projeto de quatro anos. Então foi acontecendo tudo na minha vida, tudo. Aí teve a separação, teve o convite do grupo. Com a separação e o convite do grupo, já não fui mais na igreja, porque agora eu tinha o show do grupo, porque agora eu tinha as coisas do grupo, porque agora eu tinha o programa de televisão, tudo de novo. Só que agora também eu estava separado, morando em um apartamento sozinho, no Bixiga, do lado da Rua Augusta. Num apartamento eu lembrava do meu pai. Onde eu olhava para o apartamento eu lembrava do meu pai, porque a minha memória de infância, de afetividade, era do meu pai. Eu comecei a entrar em depressão, sem perceber, academia já não ia mais, e eu ia para a igreja, igreja, quando eu ia também, eu ia na Renascer aqui, na Baixada aqui do Glicério, já parei de ir também. Os próprios show do Catinguelê, eu já também não queria mais ir. E quando eu vim, eu entrei em uma depressão profunda. Eu que fui todo o tempo ali casado, quase 22, 23 anos casado, não via meus filhos, nesse meio tempo nasceu meu neto, filho da Inaraí, e eu sozinho no apartamento. Depressão, e uma pessoa que já foi viciada em drogas, já estava liberta quase 20 anos. O que aconteceu? Recaída. 20 anos depois, recaí mais uma vez. Recaí nas drogas. A recaída foi terrível. Porque eu já conhecia aquele mundo. Estava eu lá de novo, mais uma vez, naquele mundo das drogas. E foi muito, muito complicado. Porque depois a minha ex-esposa também casou, porque a fila anda, fica para nós, né? Então. E eu fiquei naquela situação. Até que eu conheci a minha atual esposa, a qual nós já estamos casados, já vai fazer quase 10 anos. No começo eu não gostava dela. A primeira vez que eu a vi, eu já não fui com a cara dela. Ela não foi com a minha cara. Ela era uma das presidentes do fã-clube, né? Porque tinha vários fã-clubes com a Tinguilei. E ela era uma das presidentes de uns... Cuidava de uns fã-clubes. Então, quando ela chegava, eu falava para os caras, ela, pô, essa mulher está chegando, não gosto dessa menina, não gosto dela, não vou com a cara dela, não vou com a cara dela. E era uma embirração. Só que eu morava sozinho, não fazia comida. Então, eu comia lá num bar. Tinha um bar que eu pagava mensal, quinzenal, sei lá, comia. Falei, pô, se precisava arrumar alguém que cozinhe para mim, não sei o quê. E ela falou, pô, faço a comida para você, não sei o quê e tal. E ela começou a fazer os mamitex. A gente começou ali a se falar, começou a conversar. Foi nascendo ali uma amizade que demorou para nascer essa amizade demais. Resumo. Conheci um pouco da vida dela, conheci um pouco da minha vida. Falei, olha, tenho um filho e tal. Um dia fui conhecer a família dela, começamos a namorar. E aí fomos morar junto, naquele período. E eu saí do bexiga. Ela ficou sabendo do meu uso de drogas, que não era tão acentuado, mas eu já estava usando drogas de novo. E no bexiga mesmo, a depressão foi apertando, 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 a ponto de eu não voltar para o apartamento. Eu ia para os hotéis ali da rua Augusta, alugava o hotel. Pô, Augusta. Para a Freicaneca, é do lado ali, é tudo do lado. Eu saía do apartamento e eu ia para o hotel, ficava usando droga, dois, três dias. Trancava tudo no apartamento e ficava lá. E ela começou a perceber essa situação e foi muito ruim, né? Porque ela falou, meu Deus, onde eu... Mas ficou do meu lado ali. Não, gente, você vai conseguir sair. Se você já saiu uma vez, você vai sair de novo. Olha, resumo. De lá fomos morar numa casa. E para poder largar esse vício foi complicado, foi muito difícil. Mas, em meio a tudo isso, a música sempre ali, né? Presente na minha vida. E eu falei, o que eu faço agora? Aí eu falei, bom, eu vou regravar as minhas músicas, né? Regravar as minhas músicas. E vou... Eu tenho algumas músicas paradas que ninguém nunca gravou. Então, eu mesmo vou gravar, porque o mercado musical mudou muito hoje. Minhas músicas não são estilo Rodriguinho, Tiaguinho. É estilo década de 90. Então, dificilmente essa galera grava. Falei, bom, então eu mesmo gravo. Aí eu fiz um projeto para regravar as minhas músicas que foram gravadas, né? Pelo Exalta Samba, Catinguele, Grupo Sensação. E regravar, fazer uma releitura na minha voz. E gravar as inéditas que não foram gravadas na época. E, graças a Deus, da recaída, eu consegui superar também, junto com a ajuda da Patrícia, né? Minha esposa. E de Deus também, né? Monte. Monte de oração. Me levaram para o monte de oração. E ali Deus falou comigo. E ali Deus me abençoou. E ali Deus me libertou. E, na verdade, eu que tive que ter uma opinião, né? Porque Deus não faz nada se a gente não quiser. Né? Deus não vai... Para de usar droga. Ah, mas Deus faz milagre. Beleza. Aí eu estou 30 anos sem usar droga, porque Deus fez um milagre na minha vida. Fuma a primeirinha para você ver. Dá o primeiro tirinho para você ver. Para onde você vai com esses 30 anos que está curado. Porque é uma doença que é progressiva. Ela estaciona. Você tem que ficar longe dela. Põe droga na boca de novo, ela volta de novo. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu botei a droga na boca de novo, ela entrou no meu corpo, entrou no meu sangue. Para arrancar isso, foi com muita oração. Foi com muito choro. Foi com muitas lágrimas. Foi com muita perseverança. Foi com pessoas do meu lado. Como a minha esposa, né? Que eu acho que foi a única que ficou do meu lado. Porque o projeto no Grupo Catingueira era um projeto de cinco anos. Eu não consegui ficar nem cinco. Eu fiquei quatro. Porque quando eu entrei em depressão e não fui mais para o show, eu cheguei para o rapaziada e falei, rapaziada, eu estou com depressão. Eu estou deprimido. Eu não estou conseguindo ir para o show. Eu estou... E aí não deu para acompanhar. Porque o mercado não quer uma pessoa doente. O mercado não quer uma pessoa triste. O mercado não quer uma pessoa deprimida. O mercado quer alguém alegre, alguém feliz. Alguém que mostra que está bem e tal. E eu estava numa situação que eu não estava mostrando mais nada disso. Então, hoje, minha vida está assim. Estou liberto, graças a Deus. Estou fazendo o meu trabalho. Regravei Inaraí, regravei Luavai. Está indo nas plataformas digitais. Estou com o meu trabalho solo. Que também vai ter música gospel, também. Porque Deus é digno de toda honra, de todo louvor, digno de toda glória. Mas, eu hoje não vivo ministerialmente. Eu não vivo de ministério. Eu vivi quase 20 anos de ministério. Foi uma maravilha. Foi uma bênção. Deus não deixou faltar nada, 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 nada. Foi a melhor época da minha vida. A melhor época da minha vida foi quando eu vivi pela fé. De eu levantar, ter o café da manhã e não saber o que ia comer no almoço. Mas, na hora do almoço, Deus providenciar. Eu sei o que é viver pela fé, porque eu vivi pela fé. E eu sei que Deus supra aquele que vive pela fé. Mas, eu vivi pela fé por um tempo. A igreja me deu oferta para me testemunhar. A igreja comprou meu material. Hoje não é dia mais da igreja me dar dinheiro para me comprar meu material. Hoje é dia de eu levar para a igreja. Hoje é dia de eu trabalhar e ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. A minha visão hoje mudou muito. Então, eu tenho o meu trabalho. E agora nós estamos prestes a inaugurar uma casa de recuperação. Gente, vocês estão acreditando em um negócio desse? Estamos prestes a inaugurar a nossa casa de recuperação. Que fica lá no Imbu. Onde nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Arrancar muita gente do crack, da cocaína, das drogas. Já está quase pronto. Precisa só alguns retoques. Mas, a parte de documentação, CNPJ, está tudo pronto. Está tudo bonito. Está tudo lindo. E, quando estiver prontinha, isso a gente vai levar para a mídia, para os programas de televisão. Quem sabe eu venho aqui também falar sobre isso.